Boa noite Karina, a movimentação aqui foi intensa durante todo o dia e agora a noite continua muita movimentação A banda Amarelo Cajuína começou a tocar, a banda Amarelo Cajuína que abriu a temporada de atrações aqui no Piauí Sampa Você vê aí de fundo a Ponte Estaiada, um dos pontos turísticos que foram montados aqui no espaço do Piauí Sampa 2012 Que esse ano Karina e para você aí telespectador de casa que não acompanhou a nossa transmissão durante a manhã Destaca o turismo e a cultura e é claro que tem espaço para tudo, olha para arte aqui tem uma exposição de artistas plásticos Temos Avelar Amorim, Dora Parentes, Tupi Neto, todos aqui nessa exposição e tem é claro design de joias aqui Muitas joias sendo apresentadas durante toda a exposição A gente vai conversar agora com o Igor Leite que é empresário de moda e que pela primeira vez está participando aqui do Piauí Sampa Igor, o que você está sentindo deste evento que leva o nome do Piauí e que defende todo o nosso estado? Assim, eu não tinha ideia da grandiosidade do evento, da curiosidade das pessoas em relação ao Piauí Porque isso serve não para mostrar o produto, mas também serve para divulgação do estado E assim, eles são muito encantados com a forma de design, de cores que a nossa empresa trouxe E assim, a gente vai tentando passar a informação de uma maneira bem rápida E olha só, este ano, o primeiro ano que a marca do Igor vem participando aqui da Piauí Sampa, da amostra Está trazendo muitos produtos que são a cara do nosso estado, mostra para a gente Na realidade, a Mundo Oposto brinca muito com o design e um produto bem comercial Trabalhamos com o produto todo traçado à mão, com essa brincadeira de cores, isso é feito totalmente à mão Com a camussa super ecologicamente correta Trabalhamos também com essa brincadeira de renda, com plástico para fazer uma necessidade bem diferenciada Também tem o petioque com tecidos todos estampados, tecidos de várias coleções que a gente trabalha E assim, são todos produtos ícones do nosso trabalho, são produtos que vão fazer super sucesso E aqui está fazendo muito sucesso? O evento é lindo, gente, vale a pena demais o Piauí Sampa Como é que está a receptividade do público de São Paulo com relação aos produtos do Piauí? Primeiro eles ficam encantados com o produto, eles falam que o produto é muito profissional Inclusive está vindo muita gente, viu gente de outras empresas nacionais dar uma olhada em relação ao produto Eles elogiam muito o acabamento e a forma como a gente trabalha, a questão de cores Tá certo, obrigada Igor, boa exposição Ele que vai ficar junto com os outros artistas que vão ficar aqui durante toda a exposição até o dia 27 de maio, hein Karina? Então, ó, dá pra ver aí muita movimentação durante o dia inteiro, na manhã, no período da manhã, durante a tarde Foi sempre essa movimentação São muitos estandes, são 60 empresas participando da Mostra Piauí Sampa 2012 Revelando a beleza de um povo É com você Karina! Obrigada! 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 Obrigada!